Fala pessoal, tudo certo, beleza? Mais um vídeo aqui no canal do Fábio Fidelix. E aí, já fez sua inscrição? Já ativou o sininho para receber todas as notificações? Deixou seu like? Deixa aí seu like, seu dislike, se não gostou do vídeo, seu comentário, beleza? Falar de narração esportiva mais uma vez aqui. Algumas pessoas perguntaram, faz um vídeo falando sobre isso, deram essa sugestão. Quando o narrador erra o nome do jogador que fez o gol. Isso é comum, isso acontece com narradores experientes, narradores que estão começando a carreira. Todo mundo já fez isso, não tem como, cara. Todo narrador já errou o nome de quem faz o gol. É uma coisa bem comum, uma coisa normal. O narrador fica chateado, principalmente quando está no início de carreira. Puts, errei, né? Puts, a vida diz que errei. Errei o nome de quem fez o gol, um negócio complicado. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo em 2005, quando eu era narrador da SEC TV, canal 44 em Mojimirim. Narrava os jogos do Sapão da Mojiana, do Mojimirim Spot Clube. São Caetano e Mojimirim, 2005. Mojimirim fez um gol. Eu vi, eu vi que foi o Lucas, o jogador que fez o gol. O nome do jogador era Lucas. Mas o narrador que estava ao meu lado, estava berrando lá. É, Josué, Josué, gol do Moji, Josué. Aí eu acabei gritando o gol, fui na onda dele, né? Josué, fez o gol do Moji e tal, não sei o quê. Depois ele acabou, acho que o repórter deve, com certeza o repórter deve ter corrigido o narrador. E ele consertou o erro, aí eu voltei, né? Ah, Lucas! Falei Josué, depois falei Lucas. Quer dizer, eu tinha a impressão, eu tinha a visão que o Lucas tinha feito o gol. Havia feito o gol do Mojimirim, mas eu fui na onda do narrador que estava ao meu lado. Porque as cabines, elas são muito próximas, né? Principalmente os estádios no interior. Fica lado a lado ali, rádio, TV, rádio da outra cidade, rádio da cidade local. Mistura tudo, né? Fica um ao lado do outro, você acaba ouvindo, né? Vaza aquele som. Eu acabei indo na onda do cara, eu vi que tinha sido tal jogador, Lucas. Ia acertar, mas aí eu gritei o gol do Mojimirim. E falei Josué, porque o narrador estava falando Josué. Então, se você tem a visão, vai na sua. Mesmo que você esteja errado, você viu ali, você tem quase certeza que foi o jogador que fez o gol, fulano de tal, vai lá e fala o nome do cara, não fica... Não vai na onda dos outros, não, né? Uma coisa que eu aprendi, foi meu primeiro ano como narrador em 2005, né? Eu estou no rádio desde 87, mas narração esportiva, sempre gostei. Mas acabei fazendo até tarde, né? Com mais de 30 anos, acabei começando a narração em 2005. E tive esse erro aí. E outras vezes isso aconteceu. Já aconteceu do repórter tentar ajudar e acaba errando também. Você fala o nome, o repórter fala outro e é outro que fez o gol. Isso acontece muitas vezes com vários narradores de TV e de rádio. Não adianta ficar nervoso, não adianta ficar ansioso, né? Você fica chateado, não tem como. Errou. O erro é uma coisa que acontece. O ser humano erra e bola pra frente. Bola pra frente se isso acontecer. Existem vários métodos, né? Pra você errar o menos possível no nome dos jogadores. Principalmente na hora do gol, né? Que é complicado, né? José fez o gol e você fala que foi o João, né? Alberto fez o gol e você fala que foi o Maurício. Então, é chato realmente. Mas viu o erro, corrige, faz parte e tenta não errar mais. Como eu já disse, não vai na onda dos outros, não vai na onda nem do repórter. O repórter tá ali, às vezes, melhor posicionado. Mas acontece muito pro repórter ficar atrás de um dos gols e o gol acontece no gol do outro lado. Então, às vezes, até o repórter não tem essa boa visão. Então, tem que ter visão, né? Se tiver algum problema, procurar um profissional. De repente, precisa de um óculos aí. Se o jogo é off-tube, também é outra situação na TV. Mas não deve se preocupar com isso, não, cara. Não adianta querer ficar inventando também. Eu não vi quem fez o gol. Vou inventar o nome. Narra o gol. Depois você vê com calma quem fez. E acontecem situações, né? O jogador, às vezes, tira a camisa. Às vezes, forma aquele bolo, né? Os jogadores comemorando o gol. Você quer ver quem fez o gol e não consegue. Vai esperando. Vai esperando a situação. Se alguém te ajudar, né? Vai. Vai com calma, com tranquilidade. Porque os erros realmente acontecem. Afinal, somos todos seres humanos. Não é legal errar. Mas faz parte. Faz parte. O importante é você não errar sempre, né? Todo jogo você errar, não. Isso pode acontecer de vez em quando. Já aconteceu com os narradores mais famosos. E até aqueles... E claro, né? Aqueles que estão aí no início de carreira. Isso acontece, gente. Beleza? É o toque que eu queria dar para os narradores esportivos. Na hora que acontece um gol e você acaba errando, né? O nome do jogador que fez o gol. Grande abraço, inscrição no canal, like, dislike, manda aí sua opinião. Beleza? Até o próximo vídeo. Grande abraço. Valeu, galera. Isso aí.